Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo de jogo pagando via Pix super rápido tenho certeza que você vai conseguir sacar mais rápido do que você imagina utilizando esse novo aplicativo aqui com tarefas muito simples para você utilizar e já sacar esse aplicativo aqui pessoal é de uma empresa realmente confiável tá eu já trouxe alguns aplicativos nesse mesmo estilo aqui para o canal e sabemos que eles realmente pagam tá porque eu já trouxe comprovante de pagamento e tudo mais aqui o objetivo é o seguinte quando você clicar no link para fazer o download desse aplicativo será encaminhado para essa tela primeira coisa que você deve fazer é criar uma conta aqui no aplicativo principal através do Gmail você vai clicar aqui depois para fazer o download faz o login lá no aplicativo o login você vai fazer clicando aqui ó nesse símbolo de perfil tá que tem uma foto de alguém você clica e faz o login via Gmail feito isso agora nossa próxima etapa é girar a roleta a roleta pelo menos seis vezes para poder já ganhar 200 pontos de saque então clica aqui ó em gol você pode girar até 40 vezes por dia que essa roleta você só pode ganhar realmente pontos de saque o que é um ponto positivo e um diferencial em relação a outros aplicativos dessa empresa então você vai clicar aqui ó em open depois que você assiste o anúncio vai girar aqui a roleta e você acaba recebendo a pontuação basta clicar aqui para validar os pontos tem um tempinho para você conseguir girar de novo mas é isso é coisa rápida tá cada 20 segundos basicamente você vai poder gerar essa roleta vamos voltar aqui agora para o aplicativo principal que você já vai poder coletar esses 200 pontos basta clicar aqui e nem será preciso assistir anúncio já clica e adicionado a pontuação principal de saque antes de continuar mostrando outras opções de pontos desse app já aproveita para deixar o seu like se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações sempre que eu estou trazendo novidades aqui pessoal basicamente o nosso objetivo né é acumular o máximo de moedas douradas possível para depois a gente poder converter nesse dinheiro verde e aqui nós temos algumas opções né para pontuar tem um giri ganho que eu já mostrei para vocês clicando aqui do outro lado nessa casinha você também vai poder assistir anúncio até 10 anúncios por dia basta clicar aqui embaixo é exibido o anúncio e você ganha 10 pontos aqui do lado nesse baú também clicou nele só você clicar em open depois será exibido o anúncio e você vai ganhar uma pontuação aleatória tá entre 10 e 25 pontos por aí depois só você clicar aqui também para receber os ganhos e aí vai poder clicar novamente depois de alguns segundos tá aqui pessoal nessas opções é basicamente para você adicionar é proteção de tela aqui ao aplicativo mas não precisa para você colocar aqui no seu celular tá se você quiser você pode adicionar mas isso não garante que você vai ganhar pontos na verdade é só enfeite né e a função aqui do aplicativo realmente que vai gerar pontos de saque são essas três tarefas aqui de cima voltando aqui nesse aplicativo outra forma de você pontuar aqui ó é clicando em invite friends que é convidar amigos aí você vai ter acesso aqui ao seu código e ao seu link de convite você ver após com isso tá eu vou te deixar o link aqui do aplicativo aí você será intermediado para essa tela para fazer o download download desse aplicativo específico vai clicar aqui embaixo e aí vai procurar esse primeiro aplicativo aqui ó colocar que foi o que eu acabei de mostrar e para fazer aqui também nesse app nós temos outras opções para ver esse dinheiro verde que aí também nós vamos ter o baú próprio dele aqui para você também receber pontos aleatórios e outro gira e ganho com até 16 giros por dia para você já ganhar diretamente o dinheiro verde e também aqui você tem um check-in diário para todos os dias já garantir mais 30 pontos para fazer o saque nesse app basta clicar aqui embaixo no símbolo do PayPal mas nós temos outra opção de saque né inclusive via PIX no PIX o valor mínimo aqui é de R$2,50 na verdade de R$1,20 aí depois que você faz o primeiro saque do aplicativo acaba ficando aquelas três opções eu já solicitei aqui ó recebi R$22,00 ou seja R$44,00 ao todo né e aqui agora tenho essas três opções de R$2,50, R$10,00 e R$22,00 via PIX o prazo de pagamento é um pouco demorado de 7 até 10 dias úteis mas realmente paga e aqui no PayPal nós vamos poder sacar a partir de R$0,60 de dólar até R$12,00 então aplicativo realmente bem bacana eu vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado e também aproveitando que eu já estou por aqui ó outro que dá para você pontuar ainda mais ó você pode vir aqui nessa opção e baixar esses outros dois aplicativos o que eu vou recomendar não pode baixar os outros tá porque isso vai te ajudar a conseguir sacar mais rápido esse outro aqui ó inclusive já girei a roleta dele seis vezes né esqueci também para poder coletar mais esses 200 pontos você vai fazer a mesma coisa faz o download vincula sua conta gira a roleta seis vezes para você poder ganhar essas moedas douradas e depois fazer a conversão o jogo em si tem mais opções aqui nesse para gente pontuar já vou mostrar direto o jogo dele que é um pouco diferente eu vou clicar aqui em play para vocês verem basicamente aqui embaixo vocês podem ver que tem essas bolinhas com cores e a gente tem que mirar na ordem para acertar aqui e completando então agora é a bolinha vermelha vou mirar nesse espaço aqui laranja ó eu solto a bolinha vermelha vamos ver mirei aqui vai para lá aí já completa tem que completar essa barra aqui em cima eita acabei já soltando a amarela não ia fazer isso agora eu tenho que ser azul tem que ser de um jeito que que realmente pegue lá no azul vamos ver pegou beleza aí sobrou rosa aqui agora é mais fácil né acertar preenchi o espaço automaticamente já ganha suas moedas douradas e posso clicar aqui embaixo para multiplicar recebi aqui ó 100 pontos maravilha vou clicar em continue e aqui pessoal agora nós temos outras opções né para gente pontuar você tem aqui ó o check-in diário do aplicativo todos os dias para garantir mais pontos né moedinhas douradas aqui no começo aplicando nessa barraca você tem a opção para ajudar assistir anúncio até 10 anúncios por dia e ganhar as moedas douradas também pode ganhar os diamantes que você vai conseguir fazer alguns upgrades aqui melhorias no jogo tem o giri ganho também aqui ó quanto é 25 giros por dia aqui do lado desse caderninho conforme você vai cumprir aqui as tarefas diárias e vai passando de nível você coleta a pontuação extra também e aqui é a caixinha de presente surpresa onde você vai clicar a sexto anúncio e também ganha mais pontos tá então esse jogo aqui tem mais opções de saque que o primeiro lembrando que realmente né eles pagam inclusive já tem aqui a prova de pagamento que é um aplicativo verdadeiro e confiável então vou deixar o link dos dois aqui no primeiro comentário fixado na verdade só o link desse aplicativo que por aqui você vai fazer o download dos dois jogos tá então muito obrigado a quem chegou até aqui deixou o like se inscreveu até um no próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro